Fala aí meus queridos e minhas queridas, a todo momento tem informações e atualidades aqui no nosso canal e eu te peço para você se inscrever no nosso canal para fortalecer cada vez mais. Aproveita também para ativar o sininho, para ser notificado em cada vídeo novo e também dá o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Feito isso, vamos para o próximo vídeo. Eu sou o Regis Andrade. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, do PT, teve um mal-estar na noite de segunda-feira, dia 24 e foi realizar exames no Hospital Moinho de Vento, em Porto Alegre. A previsão de alta é terça-feira, dia 25, e forma nota oficial. Até às 13h20, Dilma seguia internada de acordo com sua assessoria de empresa. Ao G1, a assessoria do PT informou que Dilma participava de uma reunião virtual na noite de segunda. Quando teve uma indisposição, ela teria comentado que não se sentia bem. Depois de encerrada a reunião, o Miguel Rossetto, ex-deputado federal e ex-ministro do governo de Dilma, foi até a casa dela, daí ela já estava se sentindo melhor. Mas acharam que era de bom tom ela ir ao hospital, fazer exames e verificar se não era nada demais. Ela estava em observação pela manhã, disse a assessoria. Dilma fez os exames e os resultados foram bons, informou o PT. A assessoria de imprensa da ex-presidente comunicou que ela está sendo acompanhada pelo médico Paulo Caramori. Não foi informado, o que causou o mal-estar. O hospital Moinhos de Vento não se manifestou. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em postagem, afirmou que conversou com Dilma às 9 horas de terça, que ela se sentia melhor e estava falante como sempre. Se Deus quiser, em breve já estará de volta em casa, recuperada e com muita disposição para a nossa luta. Muito bem, a qualquer momento a gente volta com informações aqui no nosso canal. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.